Opa, de boa? Pra quem não me conhece, Manoel Prozinha, ou pode me chamar Prozinha XR. Tropa, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de tutorial aí pra vocês, beleza, tropinha? De como aumentar a sensibilidade aí do seu celular que não tem DPI, beleza? Com uma launch aí bem top, beleza, tropinha? Faça tempo que eu não gravo vídeo de tutorial aí pra vocês, beleza? Então, tropa, a gente começa a ouvir, deixa o seu like aí, beleza, tropinha? Se inscreva no canal, beleza? Que o vídeo tá top. Lembrando, tropa, esse é o launch aí, tropa, serve pra qualquer celular, beleza? Mesmo que você usar, tenha DPI, você usa aí, beleza, que vai ajudar muito, beleza, tropinha? Quem tem aquele celular mais fraco, que tem a DPI 600, abaixo, beleza? É bom você usar esse launch aí, beleza? Então, tropa, bora lá pro tutorial, beleza? Eu tô enrolando muito aqui com vocês, beleza? Então, bora lá. Tropa, para vocês abaixarem a launch, beleza? Vocês vão vir aqui na sua prehistória ou no link da descrição aí do vídeo que eu vou deixar aí pra vocês, beleza? Aí, tropa, aqui no seu prehistória, vocês vão adiantar aqui nova launch, beleza? Vocês vão adiantar aqui nova launch e vai ser esse aqui, beleza, tropa? Vocês vão instalar, beleza? Estala aí, bem levinho aí, beleza, tropa? Bem levinho aí, tropa, vocês vão voltar, beleza? Vão clicar em voltar, aí vai abrir isso aqui, aí vocês vão clicar aqui, ó, nova launch e vão marcar essa caixinha aqui, ó, utilizar como padrão para ação. Vocês marquem e apertem aqui OK, beleza? Aí vai aparecer isso aqui pra vocês, vocês apertam aqui próximo, aí vocês escolhem aqui qual vocês querem, escuro, claro ou automático, coloca aqui escuro. E quando eles vier pra cima, vocês vão colocar aqui aplicar, beleza? E tá aqui tropa launch, tá vendo? Tá vendo que mudou os aplicativos, tropa, bem top, né? Aí tropa, pra você mexer na configuração e pra deixar a sensibilidade do Free Fire aí bem melhor, beleza? Me desculpe se eu vou falar errado, sensibilidade, beleza? Aí vocês vão clicar aqui, ó, configurações nova, que é a configuração da launch, beleza? Vocês vão aqui, vim aqui primeiro, área de trabalho, grande área de trabalho e vocês vão digitar aqui, ó. Vamos deixar aqui tudo em 12, beleza? Deixa aqui em 12, aperto concluído. Aí vocês vão aqui, ó, layout dos icones. Aqui tropa, vocês vão aqui, ó, deixar a icone, vou abaixando em 60, beleza? Então vamos deixar em 60, volta. Vocês vim aqui, gaveta de apis. Aqui tropa, vocês vim aqui, ó, grande gaveta de apis, vocês vão deixar em 12 também, beleza? Deixando em 12, deixando em 12. Aí vocês voltam. Beleza? E vão voltar, beleza? Tava em tropa aqui, os aplicativos ficou tudo pequeno. Isso é melhor ainda que pra quem tem DPI abaixo de 600, beleza? Como só não tem DPI. Vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Vim aqui, opções do desenvolvedor. Aí trabalha, ó, mas só não tem DPI. Vocês podem olhar aí que você não tem, tá vendo? A DPI geralmente fica bem nessa parte aqui, mas só não tem, beleza? Pra provar aí pra vocês. Aí tropa, com isso aí, com essa launch, é bem top, beleza? Eu vou entrar na... No Free Fire, da beleza, tropinha? Pra testar junto com vocês a launch, beleza? Que é muito top essa launch. Tropa, eu tô aqui no Free Fire, beleza? Treinamento aqui. Vou pegar uma arminha aqui, beleza, tropinha? Vou pegar... Cadê? Uma C80. Aqui uma... Aqui o 40, beleza? Uma DZRT também, beleza? Tropinha. Pra testar pra vocês a sensibilidade aí, beleza? Sensibilidade tá bem top. Beleza, top? Sensibilidade tá mágica. Beleza? Vou entrar aqui na área de treinamento. Pronto, já comecei morrendo, já, tropa. Eu sou bom, viu? Paguei, tropa, tá vendo que mudou a sensibilidade, tropa? Isso é melhor ainda que tem celular que tem DPI, mas que não tem, é bom também, beleza? Tropa, ajuda demais. Olha, tropa. Ave Maria, prosa da consciência. Ah, tem cara aqui. Ah, velho, tem cara de todo lado, tropa. Falando no bom sentido, né? Deixa eu ver aqui. Ave Maria. Ah, tá bem? Ah, velho, só morro aqui, tropa são muito ruins, velho. Vai, gruda no capa. Ah, velho. Tropa, quando eu não tinha, como eu não sei lá mesmo, não tem DPI. Antes de eu instalar essa launch, beleza, meu celular, ela é tudo travado, tropa, sei lá. Não tinha sensibilidade direito, não. Também meu celular antigo. Ah, velho, Maria. A sensibilidade tá boa, tropa. Ah, velho. O cara também é, é bom. Safado. Ah, mas tá ali. Olha os três capas. Ah, velho, mas foi mais que três, tropa. Pra ponta cara. Deixa eu ver aqui. Cadê os caras, velho? Não vai aparecer ninguém aqui. Enfrenta a lenda. Muito brincando, tropa. Enfrenta a lenda aqui, enfrenta a lenda. Sou ruim de azeste. Olha, velho, sou ruim demais. Ah, não, velho, sou muito ruim de azeste, velho. Eu quero minhas coxas, safado. Ah, velho, sou ruim de azeste. Ah, agora acertei. De Nagashan. Ah, velho, também. Ih, rádio, não. Então foi isso aí, tropa. Espero que vocês gostarem do vídeo, beleza? Foi isso aí, a sensibilidade está top. Eu garanto pra vocês que é muito bom, beleza? Testem no seu celular pra ver, beleza, tropinha? Que é muito top, tivesse a lua-x. Eu vou trazer mais lua-x aí, se vocês gostarem aí do conteúdo, beleza? Se vocês gostarem, eu trajo mais lua-x aí, beleza, tropa? Mais lua-x aí, beleza, pra vocês, beleza? Então, tropa, vencer o vídeo e se inscrever no canal. Deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? Então, tropa, fico com Deus. Falou e... Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti